Música Do projeto Natal Todo Dia, com mensagens para Jesus, psicografadas por Francisco Canto Xavier. Vamos ler agora uma mensagem do livro Os Dois Maiores Amores, de Francisco Canto Xavier. Esta mensagem é de André Luiz, nas orações do Natal. Rememorando o Natal, lembremos-nos de que Jesus é o suprimento divino à necessidade humana. Para o sofrimento é o consolo, para a aflição é a esperança, para a tristeza é o bom ânimo, para o desespero é a fé viva, para o desequilíbrio é o reajuste, para o orgulho é a humildade, para a violência é a tolerância, para a vaidade é a singeleza, para a ofensa é a compreensão, para a discórdia é a paz, para o egoísmo é a renúncia, para a ambição é o sacrifício, para a ignorância é o esclarecimento, para a inconformação é a serenidade, para a dor é a paciência, para a angústia é o bálsamo, para a ilusão é a verdade, para a morte é a ressurreição, se nos propomos assim a aceitar o Cristo por Mestre e Senhor de nossos caminhos, é imprescindível recordar que o seu apostolado não veio para os sãos, e sim para os antigos doentes da terra, entre os quais nos lançamos, buscando pois acompanhá-lo e servi-lo, façamos de nosso coração uma luz que possa inflamar-se ao toque de seu infinito amor, cada dia, a fim de que nossa tarefa ilumine com ele a milenária estrada de nossas experiências, expulsando a sombra de velhos enganos e despertando-nos o Espírito para a glória imperecível da vida eterna. Amém. 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 Amém.